As coisas por aqui andam sem graça Meu anjo vou vivendo, vou viver O vinho ainda está em sua taça Estou aqui, amor, cadê você? Vem comigo assim, vai! Cada segundo... O quê? Não me deixe, não me deixe tão só Maracanã, o clã da forte com o coração Que essa paixão faz o quê? Me mata, me mata, me mata, me mata É impossível te esquecer Eu não consigo sem você Aqui Sou chorador Eu já não sou morto A falta Está frio aqui, vem me aquecer Prega contigo amanhecer Na mim Joga pra cima e machina Palminha da mão, se bora Obrigado pelo carinho, Maracanã Sou Zine Leonardo Medezinho Nós somos banda líbaros Tiazinho Joguatu pra todo o Brasil Tiazinho O que vou fazer desse mundo Por agendar onde tu está Viver nesse mundo Sem ao menos poder te sentir E ao olhar para trás Não quero ver a nossa história acabar Se o que vivemos está em cada santo Vou além do céu Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer que esse amor necessito Vou além do céu Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Não vou te esquecer Nossa história todo mundo já ouviu falar O mais velho dos almances não pode acabar Só mais uma chance Vou provar que nessa vez não vou te machucar E que nada neste mundo vai nos separar Vou dar pros meus braços E aí Tô precisando de amor É só você que pode dar Você é muito amor Você é muito amor Minha doce amada Outros dias pra você voltar Não quero ouvir o fim da nossa história Não quero ouvir o fim da nossa história Você é minha Julieta Você é minha Julieta Eu sou seu e meu Eu 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 Pedro Júnior A galera linda de Maracanã